Todo mundo quer economizar, às vezes você acha caro comprar um cartão como esse para a câmera de segurança, às vezes ele custa mais caro do que a própria câmera, e acaba indo em um cartão como esse aqui, como esse, ou cartão de marca, porém de procedência duvidosa. Será que vale a pena? Qual é o cartão ideal, adequado para você colocar na sua câmera de segurança? Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fantech. Eu me chamo Fabrício Lopes, é sempre uma satisfação ter você comigo aqui no canal. Falando em câmera de segurança, hoje eu vou falar sobre o acessório principal para ser usado em câmeras IP Wi-Fi. Independente da marca ou modelo, seja ela fixa ou giratória, seja de marcas conceituadas ou genéricas, O fato é que as câmeras precisam de um cartão de memória para armazenar as imagens. Muita gente nem sabe disso. Muitas vezes vê ali o anúncio na internet de uma câmera que conecta via Wi-Fi, fácil instalação, mas nem sempre é orientado ali pelo vendedor que para manter as imagens gravadas, é preciso um cartão de memória inserido ali na própria câmera. E quando você percebe que não está gravando e que precisa de um cartão para armazenar as imagens, mas afinal, que tipo de cartão é esse? E para você que já usa cartão de memória, porém a gravação não grava direito, fica falhando, a câmera não consegue gravar o tempo todo, fica com falhas na gravação ali, dando erro quando você vai tentar visualizar, Será que você está usando o cartão correto? Meus amados, quero pedir a sua contribuição deixando aquele like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal, quem não é inscrito, esse like e inscrição não tem nenhum custo para você, mas para mim ela tem uma importância muito grande, já que o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega ele para mais pessoas. cartão para câmara pessoal, é do tamanho micro USB, esse mesmo cartão que você usa em celular, mas você pode usar esse mesmo cartão de celular em câmera? Sim, pode, pode sim, inclusive, os que eu uso são cartões para celular, porém, ele não é o mais recomendado, na verdade, não é recomendado pelos fabricantes. A SanDisk, por exemplo, ela dá 5 anos de garantia, veja bem, 5 anos de garantia em seus cartões de memória. Porém, tem um texto lá que diz que a garantia não cobre para uso em câmaras de segurança. Segurança, o cartão trabalha sempre cheio, todas as linhas são preenchidas por completo. De acordo com o que vai enchendo, o software da câmara vai apagando as últimas imagens, ou seja, ele trabalha sempre cheio, em constante funcionamento, o que torna a vida útil desse cartão bem menor. Por isso, existem os cartões próprios para a câmera, feito para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O pessoal fala muito em cartão classe 10. Meu amigo, a questão não é ser classe 10. Os cartões das grandes marcas, como eu mencionei aqui, desde que seja original, mesmo ali o fabricante não garantindo, não recomendando para ser usado em câmaras de segurança, funciona bem, como eu mostrei aí, as minhas câmaras funcionando há mais de 5 anos, todas funcionando bem. Hoje, o único lugar que eu confio em comprar cartões que eu sei que vem original é no AliExpress, no AliExpress, nas lojas oficiais das marcas, que lá também tem muito Sandisk, réplica, tem Lexa, réplica, enfim. Tem produto que vem ali no mesmo padrão do original, embalagem, não tem diferença, você não consegue perceber ali através da embalagem. E já nas câmaras, não. O processo, ele é contínuo o tempo todo. Então, por isso que o cartão réplica, o cartão que não é de qualidade, vamos falar dos cartões recomendados, aquele que é próprio para a câmera, que se der problema, você tem como reclamar, dentro dos parâmetros legais ali, que esse cartão é apropriado. Então, isso aqui é mais importante do que a própria câmera, porque é nele que fica armazenado as imagens. Aí você compra uma câmera boa resolução de 4 megapixels, mas coloca um cartão de memória ruim, de que adianta? Quando você precisar das imagens gravadas, não tem imagem. Aí você fala assim, ah, eu posso usar o serviço em nuvem. Sim, pode. A maioria das câmaras tem a opção de você usar o serviço em nuvem. Serviço em nuvem, é um serviço caro, muito caro ainda. Se você está tentando economizar no cartão de memória, eu acho que não vai ser viável você tentar usar o serviço em nuvem. Se você não quer importar, não quer comprar em site, o primeiro cartão que eu te recomendo é esse aqui, o cartão da própria Intelbras, o WD PURPLE. Ele está em um preço bom, se você quer comprar na Shopee, vou deixar para você o link, é uma loja confiável para você comprar na Shopee, o preço dele está bom. Para você ter uma ideia, a Intelbras dá garantia de 3 anos no seu cartão. Um cartão, você vê o tanto que o procedimento, ele é evasivo, né? Digamos assim, 3 anos de garantia. É um cartão próprio para a câmara, enquanto a SanDisk e outras marcas, dá 5 anos, a Multilaser dá 10 anos de garantia, mas não para uso em câmara de segurança. O cartão da Hike Vision, a Hike é líder mundial em sistema de segurança, cartão próprio para a câmara, 7 anos de garantia. Esse cartão você encontra no AliExpress, também vai estar na descrição aqui o link para você adquirir. cartão como esse aqui, é aqueles cartões, digamos, sem marcas, importados, produzidos em massa, então ali o importador só pede para colocar a marca dele. Não recomendo, de maneira alguma, esses cartões para a câmara de segurança. Esses aqui são originais, compravam também no AliExpress, em lojas oficiais. Kingston, original, comprado em lojas oficiais. Até te recomendo, se você comprar em lojas oficiais, ah, comprei aí na Shopping da Vida, no Camilô, cara, SanDisk, compra não, não compra que você vai ter problema, que é uma coisa segura, é um pouquinho mais caro, compra aqui o cartão da Intelbras, compra o cartão da Hike Vision, ou então um desse aqui, nas lojas oficiais. A câmara está feita, cartão de no máximo 128GB, esse cartão de 128GB, ele já é bem salgado, você vai ver aí, que um cartão de 128GB, já custa bem mais caro. Eu vejo o pessoal reclamando aí, nos comentários, ah, coloquei um cartão de 128GB, e gravou apenas dois dias, ou alguns minutos, a gravação fica falhando, cara, esse cartão, provavelmente, ele é falsificado. Olha ali, para você ver o preço, quanto custa um cartão de 32GB, aliás, de 128GB, e a pessoa compra um cartão, desse da Shopee da vida, no AliExpress, vende uns cartões lá, cara, de 1TB, pensa, 1TB, você acha que tem isso mesmo? Você acha que presta? cara, não existe mágica para isso. Pessoal, nesse vídeo é isso, eu espero ter esclarecido aqui, as suas dúvidas, sobre qual é o cartão ideal, para você colocar na sua câmera de segurança, independente, seja uma câmera, como essa, de marca global, uma câmera, mais genérica, essas aqui são câmaras baratas, genéricas, e você quer manter ali, a sua gravação, com qualidade, com segurança, para quando você, prestar das imagens, você encontrar ali, sem nenhuma surpresa, indesejável, vai nesses cartões aqui, da Hike Vídeo, da Intelbras, se for comprar desses aqui, tipo Lexa, Kingston, ou Sandisk, compre nas lojas oficiais, beleza? Aqui na descrição, está os links, para você adquirir, todos os cartões originais, com preço bom, ok? Preço promocional, gostou do vídeo? Está em tempo? Se você esqueceu, deixa seu like, o seu joinha, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, você vai estar colaborando, para o crescimento, desse canal, e ficando por dentro, de assuntos, relacionados, a câmaras de segurança, tem aquela dúvida, deixe aqui nos comentários, será um prazer, estar te respondendo, me despeço, agradecendo você, que assistiu até o final, aquele abraço, e até um próximo vídeo, valeu!